Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus não encontrei você mais não Tata na mesa, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei leite e pedra Só pra te ver, só que pra mim não chorar Você foi longe, me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre um velame e uma cambinha Quem é você pra derramar meu bumbuzão? Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei, matando a fome com tareco e variola Fazendo verso, dedilhado na viola Por entre os pecos do meu velho vassoura Vou deixar com vocês Eu quero ouvir essa moçada bonita cantando legal Vamos lá, comigo, quero ouvir Eu não preciso de você Eu não preciso de você Já revirei a minha vida pelo avesso Não sabe tu que eu já tirei leite e pedra Não sabe tu que eu já tirei leite e pedra Você foi longe, me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre um velame e uma cambinha Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de 10 Quero ouvir! Eu me criei, matando a fome com tareco e variola Fazendo verso, dedilhado na viola Por entre os pecos do meu velho vassoura Eu me criei, ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei, matando a fome com tareco e variola Fazendo verso, dedilhado na viola Por entre os pecos do meu velho vassoura Eu me criei, matando a fome com tareco e variola Nem toda comida oferecida a gente come Pode olhar pra mim, tentar me seduzir Eu nem tô aí, eu faço que nem vejo Pode mandar beijo, pisar meu coração Eu não dou atenção, embora morra de desejo Que nem rato no queijo que bota pra roer Eu não quero querer, posso me acabar de fome Nem tudo a gente come no decorrer dessa vida Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Gosto de mulher, não tem coisa melhor Gosto de forró, dançar agarradinho Colado, coladinho, pro suor escorrer E de amanhecer sempre naquele miudinho Mas eu sou direitinho, não sou paquerador Eu quero é um amor pra lhe dar meu sobrenome O desejo me consome, mas eu não lhe dou guarida Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Pode olhar pra mim, tentar me seduzir Eu nem tô aí, eu faço o que nem vejo Pode mandar beijo, pisar meu coração Eu não dou atenção, embora morra de desejo Que nem rato no queijo, que bota pra roer Eu não quero querer, posso me acabar de fome Nem tudo a gente come, no decorrer dessa vida Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Gosto de mulher, não tem coisa melhor Gosto de forró, dançar agarradinho Colado, coladinho, pro suor escorrer E de amanhecer sempre naquele miudinho Mas eu sou direitinho, não sou paquerador Eu quero é um amor, pra lhe dar meu sobrenome O desejo me consome, mas eu não lhe dou guarida Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Nem toda comida oferecida a gente come Mulher comprometida, casada pra mim é homem Riacho do navio corre pro Pajeú O rio Pajeú vai despejar no São Francisco Rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar A se eu fosse um peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu bradinho, fazer umas caçadas Ver as pega de boi, andar nas vaquejadas Dormir ao som do chucalho e acordar com a passarada Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Riacho do navio corre pro Pajeú O rio Pajeú vai despejar no São Francisco Rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar Riacho do navio corre pro Pajeú O rio Pajeú vai despejar no São Francisco Rio São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar A se eu fosse um peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu bradinho, fazer umas caçadas Ver as pega de boi, andar nas vaquejadas Dormir ao som do chucalho e acordar com a passarada Sem rádio, sem notícia das terras civilizadas Riacho do navio, riacho do navio Riacho do navio, riacho do navio Eu estando lá não sinto frio Quando eu voltei lá no sertão Eu fiz bancar de januário com meu pole prateado Sol de baixo, cento e vinte, botão preto Beijo o rio como um negue pareado Mas antes de fazer punido de passagem por granito Foram logo me dizendo De Itaboca, rancharia, de Salgueira, Botocó Januário é o maior E foi aí que me falou meu zangado, veja-cor Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, não pode ser famoso, mas teu pai é machinhoso E com ele ninguém vai, Luiz, Luiz Respeita o zanto baixo do teu pai Respeita o zanto baixo do teu pai Quando eu voltei lá no sertão Eu fiz bancar de januário com meu pole prateado Sol de baixo, cento e vinte, botão preto Beijo o rio como um negue pareado Mas antes de fazer punido de passagem por granito Foram logo me dizendo De Itaboca, rancharia, de Salgueira, Botocó Januário é o maior E foi aí que me falou meu zangado, veja-cor Luiz, respeita Januário Luiz, respeita Januário Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é machinhoso E com ele ninguém vai, Luiz, Luiz Respeita o zanto baixo do teu pai Respeita o zanto baixo do teu pai Respeita o zanto baixo do teu pai Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Guardo na lembrança a cor do vestido dela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade, bote o rosto na janela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade, bote o rosto na janela Eu não aguento tanta ausência, tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, deu adeus e foi embora A solidão me devora, agora eu tô roendo sim Traga de volta a minha felicidade Abra um sorriso cheirando a luz de caminho Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Caia, 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 caia por cima de mim Caia, caia, caia por cima de mim Que eu te abraço, eu te seguro Caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro Caia por cima de mim Nunca mais eu vi Maria, nunca mais eu vi o amor Guardo na lembrança a cor do vestido dela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade, bote o roxo na janela Eu tô roendo, tô cheinho de saudade Meu amor, por caridade, bote o roxo na janela Eu não aguento tanta ausência, tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta, deu adeus e foi embora A solidão me devora, agora eu tô roendo sim Traga de volta a minha felicidade Abra um sorriso cheirando a luz de caminho Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Aceite a dança, solte a trança e jogue o laço Se tropeça no compasso, caia por cima de mim Que eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Eu te abraço, eu te seguro, caia por cima de mim Música 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 Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que daí passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dá pra pagar Sei que erguei, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito aonde, tiro o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Essa é pra cantar bem agarradinho, bem juntinho E matar a saudade, mandar o seu recado pra alguém que você gosta E vocês? Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que daí passa, feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar E vocês? Ei, 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 não aqui pra te ver se é não Cabeça doida, coração na mão E o que é de pé no esforço Sem saber direito aonde ir, o que fazer Só pra te dizer Mas eu trouxe você Eu voltava pra mim de novo E o que mais? E a porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E aí? E a porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Diz comigo, vem todo mundo, vem cantar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E a porta vai estar sempre aberta, amor A porta vai estar sempre aberta, amor Na hora que você chegar Na hora que você chegar Não sou profeta, nem tampouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia Que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime e cresce a fome do poder Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Não sou profeta nem tampouco visionário Mas o diário desse mundo tá na cara Um viajante na boleia do destino Sou mais um fio da tesoura e da navalha Levando a vida, tiro o verso da cartola Chora a viola nesse mundo sem amor Desigualdade rima com hipocrisia Não tem verso nem poesia que console um cantador A natureza na fumaça se mistura Morre a criatura e o planeta sente a dor O desespero no olhar de uma criança A humanidade fecha os olhos pra não ver Televisão de fantasia e violência Aumenta o crime, cresce a fome do poder Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Boi com sede bebe lama Barriga seca não dá sono Eu não sou dono do mundo Mas tenho culpa porque sou filho do dono Que 450 é uma chave air Está boi com sede bebe lama Mas tenho culpa porque sou filho da volta E vai Haitia Eu não sou of a que sou da bairro Mas tenho culpa porque sou filho do mal Eu sou um abrigo Águinatão Per CBS Meu coração bate feliz, veloz e toque, 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 toque Quando você passa por aqui Mesmo sabendo que pra mim nunca deu bola Eu estou na sua cola e sei que não vou desistir Meu coração bate feliz, veloz e toque, 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 toque Quando você passa por aqui Mesmo sabendo que pra mim nunca deu bola Eu estou na sua cola e sei que não vou desistir Eu sou teimoso feito um menino chorão Quando se bota no chão e ele fica por ali Se descontrola, abre a boca, grita e chora Mãe chega e me consola, meu filhinho, eu tô aqui Assim eu vou fazer pra você me notar Se for preciso eu choro, choro, choro sem parar Até você me ouvir e me aceitar Até você dizer que nunca mais vai me deixar Assim eu vou fazer pra você me notar Se for preciso eu choro, choro, choro sem parar Até você me ouvir e me aceitar Até você dizer que nunca mais vai me deixar O seu caminho nunca vai cruzar o meu É muito triste nascer pobre sem amor Passei a vida esperando por você Mas o destino foi cruel e não deixou Eu joguei no mato a minha vida Eu alimentei a ilusão Eu sou muito pobre sem guarida Ela muito rica sem paixão Eu trago no peito uma ferida Mas ela não tem o coração Eu não tenho carro nem terreiro Nasci pobre sem dinheiro Mas eu tenho um coração que ama No meu peito que reclama e pede amor Como ela não lê meu pensamento Fico nesse sofrimento a padecer Ela tem de tudo e eu de nada Mas a gente não se enfata de ruer Quando a gente tem uma paixão E o amor não pode acontecer Todo mundo sabe que explode o coração Mas não deixa de doer Quando a gente tem uma paixão E o amor não pode acontecer Todo mundo sabe que explode o coração Mas não deixa de doer Eu quero o seu amor Você tem que me dar Gostei do seu sorriso Gostei do seu olhar Quando você me olha Fico todo arrepiado Meu bem, já reparei que estou apaixonado Eu quero o seu amor Você tem que me dar Gostei do seu sorriso Gostei do seu olhar Quando você me olha Fico todo arrepiado Meu bem, já reparei que estou apaixonado Eu tendo o seu amor Tinho a felicidade Que em minha vida sempre me faltou Por Deus eu juro É tudo sinceridade Eu quero o seu amor Que é um amor de verdade Gostei do seu sorriso Quebrei num tento o taco da literatura Toda a história E sei que sou o motivo pra falar Entrei de cara, cara Tô caindo fora Tá no tempo Já é hora de poder me desfrutar Cimento e negra Eu sou raiz toberosa Água de vessa e prosa Na cacimba de velar Meu canto tem um chaco, chaco De uma cunha Tem, tem, tem As manhas que o mestre-touro plantou Pra colher um canto assim Que nem vem, vem E soar como um acorde de sanfona Mestejar que nem passarinho no xerém Namorar com as batidas da azabumba Tum, tum, tum Bate para o coração Por um forró que nem o de passagem funda Tum, tum, tum Bate para o meu coração Da lisa a bumba Já que sou no pandeireais Tum, tum, tum Bate para o meu coração Se a sua morena não me quer Não quero mais Amigo, olha a poeira Olha a estrada Olha os garros Que arranham pensamentos Entre o cascalho Vá separando os espinhos Não esqueça que os caminhos São difíceis pra danar Nem todo atalho Diminui uma distância Nem toda ânsia No final tem alegria Veja na flor Que o espinho Lhe vigia A noite adormece o dia E a lua Vem lhe ninar Devagarinho Vá pelo cheiro das flores Sigam os amores Nunca deixe pra depois Nem tudo é certo Como quatro é dois e dois Nem todo amor merece Todo o coração Se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento E o sofrimento entre o amor ganhou a vez Nem tudo é eterno quando a gente sonha Por isso amigo Não se entregue agora Talvez um dia o mundo lhe faça perdão Por isso não se perca não Os amores vão E a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão E a gente fica Nunca mais eu vi Maria Nunca mais eu vi o amor Guardo na lembrança a cor do vestido dela Eu tô roendo Tô cheinho de saudade Meu amor Por caridade Bote o roxo na janela Eu tô roendo Tô cheinho de saudade Meu amor Por caridade Bote o roxo na janela Eu não aguento tanta ausência Tanta dor Parece que o amor se esqueceu de mim Bateu a porta Deu adeus e foi embora A solidão me devora Agora eu tô roendo sim Trago de volta a minha felicidade Abro um sorriso Cheirando águas de carmim Aceita a dança Solta a trança Jogue o laço Se tropeça no compás Caia por cima de mim Aceita a dança Solta a trança Jogue o laço Se tropeça no compás Caia por cima de mim Caia, caia, caia Por cima de mim Caia, caia, caia Por cima de mim Caia, caia, caia Por cima de mim Que eu te abraço Eu te seguro Caia, por cima de mim Caia, caia, caia Por cima de mim Caia, caia, caia Por cima de mim Caia, caia, caia Por cima de mim Que eu te abraço Eu te seguro Caia, por cima de mim Música Quando o amor bateu na porta lá de casa Meu desejo criou asas e foi morar no coração Foi tão gostoso, parecia um mar de rosas Eu diverso tudo em brosa, eu amor, você paixão Mas veio o tempo, companheiro do cansaço E foi causando um embaraço, um descompasso no viver Aí você que era tão meiga e carinhosa Foi ficando buliçosa e pôs meu peito pra doer Aí você mudou Pisou na bola e fez em mim pano de chão Pisou meu peito machucando o coração Pisou na minha vida, mas não pisa em meu querer Aí você mudou Pisou na bola e fez em mim pano de chão Pisou meu peito machucando o coração Pisou na minha vida, mas não pisa em meu querer Quando o amor for lá em casa é o endereço Na minha casa não tem recomeço Eu não mereço sofrer tanto assim Quando o amor for lá em casa é o endereço Na minha casa não tem recomeço Eu não mereço sofrer tanto assim Quando o amor bateu na porta lá em casa Meu desejo criou asas e foi morar no coração Foi tão gostoso, parecia um mar de rosas Eu diverso tudo em brosa, eu amor, você paixão Mas veio o tempo, companheiro do cansaço E foi causando um embaraço, um descompasso no viver Aí você que era tão meiga e carinhosa Foi ficando buliçosa e pôs meu peito pra doer Aí você mudou Pisou na bola e fez em mim pano de chão Pisou meu peito machucando o coração Pisou na minha vida, mas não pisa em meu querer Aí você mudou Pisou na bola e fez em mim pano de chão Pisou meu peito machucando o coração Pisou na minha vida, mas não pisa em meu querer Quando o amor for lá em casa é o endereço Na minha casa não tem recomeço Eu não mereço sofrer tanto assim Quando o amor for lá em casa é o endereço Na minha casa não tem recomeço Eu não mereço sofrer tanto assim Eu não mereço sofrer tanto assim Eu sei que a estrada é longa e tudo tem um fim Mas eu te peço não chores por mim Eu te prometo voltarei um dia Eu vou seguir a minha sina de bom cantador Rezando a oração que você me ensinou No embalo da canção que já me fez dormir E aí Nas estradas da vida por onde eu andar Os becos e avenidas do meu caminhar Pra sempre minha mãe eu vou lembrar de ti Mãe eu nunca esquecerei Teu carinho e tua fé Mas a vida é complicada E você sabe como é Vai se um dia vem o outro A gente cresce O mundo obriga Se eu pudesse eu voltaria Mãe De novo pra sua barriga A gente cria asas Depois que vir um passarinho quer voar As pernas pelo mundo e o coração no lar Nos braços da saudade tenta ser feliz A gente cria asas Depois que vir um passarinho quer voar As pernas pelo mundo e o coração no lar Nos braços da saudade tenta ser feliz Eu sei que a estrada é longa e tudo tem um fim Mas se eu te peço não chores por mim Eu te prometo voltarei um dia Eu vou seguir a minha sina de bom cantador Rezando a oração que você me ensinou No embalo da canção que já me fez dormir E aí Nas estradas da vida por onde eu andar Os becos e avenidas do meu caminhar Pra sempre minha mãe eu vou lembrar de ti Mãe eu nunca esquecerei Teu carinho e tua fé Mas a vida é complicada E você sabe como é Vai se um dia vem o outro A gente cresce e o mundo obriga Se eu pudesse eu voltaria De novo pra sua barriga A gente cria asas Depois que vir um passarinho quer voar As pernas pelo mundo e o coração no lar Nos braços da saudade tenta ser feliz A gente cria asas Depois que vir um passarinho quer voar As pernas pelo mundo e o coração no lar Nos braços da saudade tenta ser feliz As pernas pelo mundo e o coração no lar As pernas pelo mundo e o coração no lar As pernas pelo mundo e o coração no lar